O último dia de fase de grupos na Copa, em que se destacam os confrontos dentro do grupo G e H. A esquadra portuguesa tem pela frente o Gana e a potência americana joga com a Alemanha. Coreia do Sul encontra a Bélgica. Por último, 48ª partida entre a Argélia e Rússia encerrará a primeira fase de Mundial no Brasil, que conta já com muitas surpresas em termos de qualificação.